Esse é o macaco aranha da cara preta se balançando ali na maior tranquilidade tem um lá comendo uma baginha de fava olha o macaco aranha não é à toa que ele está fazendo o seu papel ali ó olha um ali merendando olha só pessoal como é que pode só a natureza já tem dois lá pacacaranha e ali é o babuína ficava num buraco lá para se esconder o babuína agora ele vai pegar o sol tudo de bom